Turma do TST, forma a maioria reconhecendo o vínculo empregatício entre Uber e motoristas. Dois dos três ministros da turma votaram a favor, mas o julgamento foi suspenso por pedido de vista. Aplicativo de transporte diz que votos representam entendimento isolado. Assista agora, em Últimas Notícias. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, TST, formou maioria para reconhecer o vínculo de emprego entre Uber e motoristas. Para os ministros, quem presta serviço utilizando o aplicativo se enquadra como funcionário da empresa. Dois dos três ministros da turma votaram a favor em processo que discute a relação, mas o julgamento foi suspenso por pedido de vista. O ministro Maurício Godinho Delgado, relator do processo, havia votado a favor em dezembro de 2020. Nesta quarta, a sessão foi reiniciada com o voto do ministro Alberto Luiz Breciani, seguindo o relator. Após a formação de maioria, o ministro Alexandre Belmonte pediu vista para analisar o processo. Ao G1, Uber disse que aguarda o voto do ministro Belmonte, para se manifestar sobre a decisão. Veja também. Se for concluído com a maioria, sem alteração dos votos, este será o primeiro processo do tribunal a favor dos motoristas. Isso não altera decisões já tomadas por outras turmas no sentido contrário. A empresa afirmou que os votos proferidos pelos ministros Maurício Godinho e Alberto Breciani, da terceira turma do TST, representam entendimento isolado. Os ministros basearam as decisões exclusivamente em concepções ideológicas sobre o modelo de funcionamento da Uber e sobre a atividade exercida pelos motoristas parceiros no Brasil, afirmou o Uber, em nota. Em decisões anteriores, o TST definiu que não havia vínculo de emprego, o Uber e os motoristas. A mais recente foi em novembro passado, quando a quarta turma recusou a ação de motorista do Rio de Janeiro.